O que é de jacaré, menino? Qual que é jacaré aí, gurizada? Você não sabe que é jacaré, não. Já viu isso aqui, ó? Isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso. Não sabe. Pantanal do Mato Grosso aí, gurizada. Olha o pé que é jacaré. E não, gurizada. Tchau. 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 Tchau.